Olha que interessante, nós estamos aqui no monastério de Serra, aqui nos arredores de Lhasa Chegamos numa hora muito oportuna, eu queria mostrar pra vocês os monges que moram aqui nesse monastério Chegamos, todo dia às 3 da tarde eles fazem debates, o que significa? Que eles se duelam num debate filosófico, social, cultural, religioso, porque isso faz parte da missão de aprendizado deles Então observem, eles estão debatendo, eles estão debatendo, olha os gestos que eles fazem Na verdade é um desafio, um desafia o outro e eles tem que cada um dar argumentos do tema que eles estão debatendo Só que na verdade na língua tibetana a gente não vai entender nada, né? Então isso aqui é uma das atrações turísticas aqui do Tibete, que é o debate dos monges Então eu não podia trazer vocês aqui no monastério de Serra e não mostrar isso pra vocês, tá bom gente? Valeu!